É verdade que mudando-se a alimentação e a nutrição pode mudar a vida da pessoa de verdade, doutor Laia? Em 2003, foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de 140 mil genes. Pórdon foi a surpresa quando se descobriu que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para fazer uma comparação, o arroz que você comeu no almoço, que você colocou no seu prato, tem de 35 mil a 54 mil, dependendo do tipo de arroz. Quer dizer que somos menos genes do que o grão de arroz? Bem menos. Então, ficou bem claro que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Então, a medicina tem duas fases, que eu chamo pré-genoma, que é antes de 2003, e pós-genoma, que é depois de 2003. Então, o que nós praticamos hoje é a medicina pós-genoma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Como é que você interfere nos genes? Para falar se esse vai ser expresso ou aquele não. Através da sua alimentação. Então, hoje não tem jeito de você fazer uma medicina bem feita, sem você ser um especialista em nutrição. Entendeu? Hoje, quem manda na saúde é a nutrição, porque... Vou dar um exemplo para você, bem simples, você que está nos assistindo aí. Uma senhora entra no consultório médico e diz assim, Doutor, a minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei examinar o meu sangue lá nos Estados Unidos, deu o CRA1-2, eu tenho um gênio por câncer de mama, eu vim aqui porque eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral preventiva. O que o senhor acha disso? Aliás, tem gente, muita gente, inclusive atrizes famosas aí, tirando assim, recalhando inteira aí por conta disso. Pois é, eu vou dar a resposta agora. Eu diria para ela o seguinte, a única coisa que você precisa fazer é fazer o uso de crucíferas. O que é crucífero, doutor? É repolho, é brócolis, é couve, é couve-flor, é nabo, é couve-de-bruxelas, que tem uma substância chamada indol-3-carbinol, que não vai deixar a mulher ter câncer de mama. Então, ou você ingere 200mg de indol-3-carbinol como suplemento diariamente, ou você faz uso de uma crucífera duas, três vezes por semana. Aí, por que isso? Por isso se chama epigenética. Apesar dessa mulher ter o gênio por câncer de mama, que na mãe dela matou e na irmã mais velha matou, esse gênio pode ficar adormecido para o resto da vida. Não se expressar. O indol-3-carbinol não deixa esse gênio se expressar na maneira maléfica. Ele funciona como o quê? Como uma capa química? Na realidade, eu chamo-se metilação. Ele faz uma metilação. Metilação, o grupo metil é um grupo que silencia gêneros, geralmente oncogênicos, gêneros que vão causar câncer. Então, através da alimentação você consegue fazer isso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como na faculdade de medicina, nós médicos, aprendemos muito pouco sobre nutrição, em geral o médico não sabe praticamente nada, é a última pessoa que se deve perguntar o que ingerir, porque a gente tem seis, oito horas de aula de nutrição e seis anos de medicina, então o que acontece? Como o médico não é treinado em curar desse jeito, ele tem que curar com remédios. Só que remédio não cura, remedia.